MÚSICA 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 Estamos em Paraty Trouxemos as bichinhas para dar uma volta e acessei ontem o Strava analisei as rotas mais utilizadas aqui da região montei a nossa rota de passeio e vamos seguir o mapa e ver se vai dar certo a pedal a expectativa é um pedal de passeio não é um treino mais ou menos uma hora de pedal até uma cachoeira aqui da região e voltar só para passear mesmo e turistar e ver essa cidade maravilhosa vamos acompanhar aí vamos ver como é que vai ficar tá pronto Léo? Pronto Passamos cera vou botar aquele óleozinho pra não terminar de estragar olha que show que é babaca esse visual galera rapaz complicado passar nessas nessas pedras tá igual andar no rock garden tem aqui ó escorrega se der mole ó é chão olha ontem caminhando por aqui eu imaginei que passar de bicicleta que ia ser estranho mas vou te falar que é mais desafiador do que eu imaginava passando agora passando agora por uma ponte cruzando o rio esquerda não sei se vocês conseguem ver vou tentar mostrar aqui aqui é a rota que o gps que eu fiz no mapa e o gps vai indicando a gente esse gps é o garmin ed 130 então é é um dos mais baratos da linha acho que é garmin que fala na verdade né da garmin mas sinceramente dá conta do recado direito olha ó direito dá conta do recado e o principal dele não é nem essa essa função de rota mas é uma funcionalidade que por exemplo a gente que vem para um lugar que não conhece é a primeira vez que a gente vem aqui é a primeira vez que a gente pedala aqui então é o norte para a gente seguir e usando isso em conjunto com o sistema de rotas do Strava eu já tenho um vídeo aí no canal ensinando como fazer as dicas é infelizmente esse recurso agora é só para quem paga o Strava mas para quem paga vale a pena usar no sentido Cunha Cunha com a família e combinado de trazer a bike para conhecer o local, a gente sabia na última hora que o tempo, a previsão do tempo era ruim, mas mesmo assim a gente trouxe, não tinha forma não pedalar já com a bike aqui, tá chovendo, mas a gente que tava andando a 4 graus lá na serra, tá quente aqui, tá bom, entramos no bairro de Condado, né Léo, Condado, só mais uma ponte aqui, vai ter que esperar aqui, aqui é um lugar passado, né Léo, vai ter que esperar aqui, aqui é um lugar passado, né Léo, que eu sei, a gente põe esse morro aqui, vamos subir, vamos ver se Léo tá em disposição agora, bem inclinado, a gente tá tentando subir, nossa senhora, ele continua subindo, olha, ah não, ele aqui, é o nosso alívio, subidinha boa, terminamos uma subida, engraçado como são as rotas, né, é, eu programei uma, um ganho de altimetria de 250, 270 metros, é, em 17 km é quase nada, eu não imaginava que a gente ia pegar uma ladeira tão inclinada assim, né, menos de 2 km, a gente consegue ter noção da altimetria, mas não consegue ter noção do terreno em si, então, deu uma surpresazinha agradável, pra quem gosta de subida, vamos continuar, tem uma bacana, tecido interessante, e a gente voltou pra, pra aquela rua que a gente tava, pelo visto, não precisava nem ter subido e descido isso, mas como eu coloquei nas rotas de estrava, que era pra dar preferência a estrada de terra, tá a explicação de porque ele tirou a gente daquela, da rua principal, e botou pra cá, vamos passar por uma placa ali, rua sem saída, e essa subidinha, falei com o Léo, vamos subir, depois que subir a gente vê essa sem saída mesmo, o lance é subir, sentar na ponta do, do, pra frente, joga o cotovelo pra baixo, e vamos embora, tem mais subida ali, pode ser que a rua seja sem saída, mas tem uma trilha ali ó, pode ser que tenha né, não conheço, e estamos chegando, vemos a gente, mas tem mais subida, pode ser que a gente tem mais subida, a gente tem mais subida, então, , , ,, I can't show you what I'm supposed to be Mais uma subida E a subida continua Ela tá lá pra lá Ai galera, acho que a gente tá chegando no topo aqui Passou um morador local A gente aproveitou pra conversar um pouco E ele confirmou que o caminho é aqui mesmo Passa bastante gente de bike por aqui Então, a princípio, o Strava não decepcionou A chuva tá apertando Pode ser que esteja ruim a gravação aí Mas vamos continuar Aí galera, começou uma descida aqui na Liera agora Escorregando Ah, Léo, não dá não A gente não contava com esse empurra-bike aqui Aí, tudo molhado Chovendo E a gente empurrando a bike Foi muito para, Léo Foi muito para, Léo Foi muito para, Léo Foi uma chuva A chuva apertou Pai, trilha bacana Primeira subida ali Foi puxada Agora ela deu uma aliviada Aqui ó Cheio de raiz exposta Ó Trecho longo de subida Que a gente empurrou Tá escorregando muito A subida Parece Viável E seco Mas deve ser bem difícil Agora numa olhada assim Impossível Impossível para mim, né? Mas Cada um tem o seu limite Aí, galera Mais subida E é reto Se tem que subir Bora subir, né? Da vai, a gente tem que subir E aí, a gente tem que subir Você é a força, você é tudo que eu preciso Need, need Oh, gonna give it a shot Only one of me To shield you all from the enemy You're a superhero You're a superhero Onde está o senhor? Can I be your superhero? Superhero 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 Can I be your superhero? Superhero E ferrou E aí galera, a chuva acabou com os nossos planos, a gente pegou e voltou para o centro histórico aqui Parou de chover E aí parou de chover Adoro É aproveitar para dar uma volta aqui As ironias da vida Conheci a cidade, né? Olha que coisa maravilhosa Vamos fazer o que a gente veio fazer aqui, né? Turismo Pedalar não, turismo Porque pedalar que é bom a gente não vai conseguir O tempo está muito ruim Encharcados Tive que guardar a GoPro Porque eu estou com um módulo de mídia que não é a prova d'água Então essa chuva arruinou os planos aí Mas Vamos tomar uma cachaça agora, né? Vamos lá Sim Sim Melhor ideia do dia Valeu galera Tchau 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 Tchau